E aí pessoal, Neonara, trazendo pra vocês mais um episódio maravilhoso de Madocs Vamos continuar aqui, agora a gente vai fazer o último episódio da quarta temporada Velhos Conhecidos, Lorde Gaga trouxe Tami para o estúdio Então o Cube Studio vai ter que resolver a situação como sempre resolveram Cérebro, você está de acordo com isso? O Lorde Gaga vai chegar aqui a qualquer instante Eu já passei por tempos demais, por tempos mais difíceis Não tenho medo do Lorde Gaga Alguns momentos depois Olá meus amores Cadê a Tami, Lorde Gaga? A Tami é aquela garota que? Essa garota que? Ela está sendo bem útil para mim Mas o que você fez com ela? Eu a transformei no experimento meu Nesses corações estão para sempre conectados Você só poderá me vencer se você não está também Ele só está maligno e demônio Certo coração Bom, essa é a conversa muito Talvez algo tenha dado errado no processo Mas o que isso importa? Você é doente, Lorde Gaga Se me dá uma licença Prefiro brincar algo no cérebro Faz um bom tempo que não nos vemos, velho amigo Não somos amigos, Gaga Como você escapou daquela cena que eu projetei Digamos que eu tenho amigos que queriam que eu fizesse o trabalho sujo Você pagará novamente por todos os cremes que já come Colar de roxinho Tudo o que eu gostaria de saber era se esse estúvo era realmente você Veja que o dano que escolheu Que eu lhe causei Você colocou nessa jarra? E usava malinho Você está louco, Lorde Gaga E não vamos deixar você fugir É, exatamente o que eu imaginei Isso não é apenas um seriado bobo Esse cérebro é mara Monstros quebrem tudo Não deixem nada intacto Eu precisava fazer uma vez mais consistente para Lorde Gaga Mas eu não faço porque eu sempre esqueço com ela Após que eu usei para ele O que? O que você está fazendo? Você está mesmo, seu chato Nós não seremos a voltar dessa vez, Lorde Gaga Dessa vez, eu vou ficar por aqui para assistir essa sala ser destruída Você também, meu amor? Fica comigo e vamos ver esse lugar pegar fogo Lembre-se, Maddox Clad O poder está dentro de nós Realiza um ataque conjunto com quatro personagens do esquadrão Ganhei em cinco turnos Porque eu estou falando desse jeito Então vamos fazer isso em cooperação Porque é nós que mata tudo O ataque duplo Realiza um ataque conjunto Ah, tá, pera Era com os quatro uma vez só Tá Piscadinha Acontece Um passo Um sapo muito aleatório ali Bem, vamos lá Então para o sapo Não, a gente pode... Na verdade, acho que é até uma boa ideia Trabalho em equipe E aí a gente vai bater no sapinho Ganhei em cinco turnos agora Então... Ok, só faltam dois Simples, uma desinha Nem vou maduquisar aqui Vou maduquisar depois Ah, que bom Ela pode chegar mais perto Isso aí Isso aí Isso é tão legal Agora a gente mata Vai rumor Precisa de mais monstros aqui Desativaremos o Cébrio Assim que esse Pseus dos heróis caírem no chão Derrote dez inimigos Mandei o esquadrão inteiro em pé Agora é hora do que De maduquisar aqui na frente Maduquisar ativar Ok, a gente já veio aqui Só para não pegar a tona ali sem querer Chute 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 Eu acho que Ah, isso aqui mesmo Sim Ah, é Múltiplos tiros Ou tiros múltiplos Que na verdade Era só isso Ah, sacanagem Achei que ia pegar mais Ei, sapinho Muito louco Ele não atravessava E está adicionado por nada Cauter Os sapos Os sapos são os mais inúteis que tem Cara, olha isso Cauter Haha Haha Hehehe, men A gente vem aqui Acho que eu consigo atravessar Vou dar um Três passos No Vai tudo bem Vamos bater aqueles ali Vamos pegar esse sapinho aqui atrás Sapinho Sapinho Esse sapinho é muito louco Vou pegar essa tartaruga ninja aqui Ela é bem forte Ah, é isso que você merece Uh, fiquei atornado Hehehe Acho que o Lorde Gaga Por hora Não tem como Hum Ah, ela está Está meio zoada lá em cima Que nem a Romura Aqui embaixo Cauter Ah, não matou ele Mas tudo bem Cauter Oho, ele se matou Hein Ah Isso é o cara mais difícil Nossa senhora, Gaga Ah, é Faltam cinco Vamos reunir todo mundo pra cá Pra chamar a galera Pra vir Tudo pertinho Agora é você, sapo Tira os múltiplos Vai, Madoka Squad Vamos lá Vamos lá Que falta pouco Cauter É bom que a gente pega bastante item Aqui nessa luta Só arranhou no uniforme Olha lá O pessoal já se reúne ali Fica belezinha Pra fazer qualquer coisa É, é Não Esquece Agora vai ser louco Peguei o metade dos caras Que é isso aqui Aliás, essa quadrada ganhou O grito da coragem Minha voz Que grito foi esse É, agora é que você morre Não, não é não Ah, um fio de vida Cara Cauter Direita Direto em você Oh, no Ah, desviei Acho que já tá acabando, né Os turnos Faltam três Ainda tem turno pra caramba Deixa eu pegar esse cara já Pra ir embora Isso aqui A Romura O que que é isso aqui? Oh, oh, oh Dissipador de tempo Porque é isso que a Romura faz Ah, agora quero ver O que vocês vão fazer É, andar pra ir próximo da gente Cauter Cauter Acho que a gente precisa de uma cura, hein Não, não Tá aqui todo mundo com uma boa vida Menos a Romura Que a Romura tá apanhando pra caramba Eu ainda não tenho chute Aí a gente vem aqui É a Romura? É a Romura A Romura não tá tão fartinha, né Círculo da amizade Vamos curar todo mundo Pra sobreviver Nossa, a Romura vai levar Mas esse banco Muito feio agora, hein Olha isso Confocou totalmente a Romura Tadinha Agora acho que é a última, hein Última rodada Ou não É, agora é a última Realmente Sai daqui Bicho feio Agora a gente usa o giro Do menos pra botar mais dois aqui Esse cara já tá morto Tira os múltiplos Pra já pegar Não tirar tanto, né Mas Agora vocês verem Cauter A gente morre Opa Que soco, hein Cauter Boa maldóquinha Pronto Fizemos os objetivos Chega Vou ensinar Não posso prometer nada Então agora é o momento Que tem como fazer três finais aqui O primeiro final Seria bater nela Junto com o Lorde Gaga Mas não é esse final Que vocês escolheram Que vocês escolheram Então vamos espancar o Lorde Gaga Ai Carada E vamos deixar a Tami aqui sozinha Ela vai ficar Sai E ai E ai Spoca todo mundo Enquanto a gente Spoca só o Lorde Gaga Vou ver o Lorde Ou vou usar o dissipador de tempo Pelo menos Assim ele não fica andando muito Muito longe O Lorde Gaga tem vida pra caramba E ai Um portal Por favor Ele falou um né Vem cinquenta portais A gente vai pegar aqui Deixa eu ver aqui Por perto Da galera Vai ficar muito longe Protegeremos os fracos Todo mundo vai usar A espadinha nele Todas as armas Vamos usar Destruir os seis portais Ok Fomos destruídos né Agora que eu notei Já chega Mais portais Para todos os lados Porque aqui A gente não tem a rata Mantenha o técnico em pé Basicamente Mantenha a rumora em pé Nossa Olha aqui ó Mais um No Tá A gente vai vir Então Batendo esquilo É ele mesmo Tá Foda Quando o jogo Eu não consigo apertar Bem Vamos Batendo O Lorde Uh oh Ele é bem Um tapa Então Fica Fica acordado Fica viva Hill duke Um tapa Uh oh Cotter Ai Entendeu Vamos Nossa Moda Defensa Ué Bom Nossa Fui para lá Longe Meu senhor Não Tome Por favor As vezes Tem hora Que a gente fica Só andando No cenário Vamos deixar Aquele aleatório Ali vai Ha Que o Pocahle Libera essa fúria Nossa O problema é Na hora de cá Ela vai morrer Atropelar Caraca Tô quase Bateu Largada Bom Tá muito Cauteroso Aqui Um portão Por favor Obrigado Despertar Opa Gostei Dos seus portais Cara Você vai pôr Sai Tome Não Não Tome Não Chora Sai Vamos pegar Já Sai Aca Madoka Azul Spank Tô Sério Madoka É Foda Vai Lá Madoka Nem cheguei Perto Vou deixar O técnico Para matar Se não der Certo Só falta Isso aqui Pronto Agora a gente pode matar O Lord Gaga Seus Taps Não vão me fer Ah Não Tome Não Agora Você vai morrer Senhor Porque você Vem aqui Lá Só E Gol Todo mundo Aqui Pelo Time E A gente Começa E é Um E é Dois E É Três E É Quatro E Morra Lord Gaga Isso Isso A dano acabou Meu duck Squatch O que que aconteceu Me ajude Contra Essas Porcarias Rui Aguel Rui Aguel Eu não sei Colocar os quadros Dos nomes Passa Esquadrão Sofrer Por terem Me batido Com todo Prazer Lord Gaga Ai Vamos agora Deixa Essa tall Tume Para trás Experimento Falhou mesmo De volta Para casa Temos muito O que fazer Agora Nossa Isso Foi intenso O que aconteceu Com nossos Heróis A Kelly Hoogel Era Meio OP Mas o que eu sei Eu sou Pessoal Deixador Você escolhe O que aconteceu Na história Não eu Então vamos lá O Doc Squatch Nosso entregador Levantes Estamos bem Eu acho Valeu Cérebro Eu conseguiria Lutar Se eu Quisesse Olha só Rumora A Tami Tá viva Toma Lada Por favor Tami Nossa Você está Sentindo bem Estou ótima Obrigada Por perguntar Rumora Vai ser algo Importante Que eu preciso Compartilhar Com vocês Lorde Gaga É um antigo Inimigo Da Terra Eu não fui Sequestrada A toa Antigo Inimigo Da Terra Minha irmã E eu Éramos Parte De um Esquadrão Especial Parecido Com de Vocês Nós Defetimos A Terra Do Mal Achamos Que tínhamos Vencido Então Lorde Gaga Entornou E começou A eliminar Os heróis Da Terra Um a um Ele usou O poder Da cultura Pop Moderna Que parecia Invencível O mundo Se esqueceu De seus heróis E nós Ficamos Enfraquecidos Indefesos Algo Aconteceu Enquanto Eu estava Pensando Profundo Também Lorde Gaga Escapou Da prisão Em que eu Coloquei Você Lembra De mim Espera Você Brain O Brain Dos Zumericas Cloner Rangers Esses nomes Meu pai Me contou Muitas Histórias Sobre Você Eu Eu sei Tudo Sobre Você Sua Irmã Também Também Vocês São Muito Corajosas Meus Pesames Pela Toda Condição Dela Opa Isso Foi Informação Pra Caramba Tudo Faz sentido Pra Mim Agora A Terra Estava Sem Seus Heróis Meus Amigos Para Preservar O Equilíbrio Entre O Bem E O Mal Meus Poderes Escolhe Novos Heróis A Cada Geração Tami Você Está Diante Dos Novos Heróis Da Terra Madoc Squat Eu Quero Fazer Parte Disso Mas Sua Irmã Está Muito Doente Precisa Sua Ajuda Lord Gaga Sabe Onde Sua Família Vive Mas Talvez Vocês Não Consigam Fazer Isso Em Mim Cérebro Se Vocês Falharem Minha Família Não Será A única Sofrer Eu Corro Risco Eu Também Tenho Um Plano Então Vocês Precisam Escolher Madoc Squat Você Deve Esquire Nossa Madoc Squat Deve Decidir O que Irá Aconteir A partir De Agora O que Faremos Madoc Kanami Tami Que Se Juntar A Nós Mas Eu Tem Uma Família Que Tami Precisa Dela Ai 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 Não Não Importa Qual Caminho Escolher Não Haverá Volta Então Escolha Bem Aqui Foi O Primeiro Que Eu Fiz Porém Vocês Escolheram O Xerife Space Space Xerife Eu Não Lembro Então A gente Vai Concordar Com Cérebro Depois De Decidir Seguir O Pano Do Cérebro Madoc Sklade Acompanhou Tami Até A Casa Dela E Depois Voltar Para A Câmera Do Cérebro Vocês Acha Que A Tami Vai Levar Essa Decisão Na Boa Ou Moura Ela Precisa Cuida Da Irmã Se Se Juntar A Nós Sua Família Correrá Crude Perigo Você Tem Razão Foi A Melhor Decisão Então Cérebro Qual É O Plano Vou Entrar Em Contrato Com Os Xerifes Do Universo Precisamos Atuar Na Ofensiva Ao Invés De Esperar Pelo Próximo Movimento De Lord Gaga Acredito Que Os Xerifes Universo São Muito Próximos Da Terra E Acho Que Eles Receberam O Meu Pedido De Ajuda A Tempo Lord Gaga É Um Moço Curado Em Todo Universo Eles Defenderam A Terra No Passado E Certamente Parão Ou Mesmo Agora Não São Esses Heróis Rescidos Do Herói Dmitri Droids Humanos Esses Heróis Universo Prevejo Ajuda Com Tecnologia De Ponta Em Nosso Caminho Que Sonho Excelente Ideia Cérebro Com Ajuda Dos Xerifes Universo Vamos Levar A Luta Até A Porta De Lord Gaga Entrarem Em Contato Com Eles O Mais Rápido Possível Madoka Kanami Só Espero Que Para O Espaço Sideral Os Filibus Universo Chegaram A Tempo E Nós Só Vamos Saber Agora Isso Na Próxima Temporada De Madoka Squad Então Não Deixe De Deixar O Seu Like Se Inscreva No Canal E Ative O Sininho Para Não Perder Esses Maravilhosos Episódios De Resenho De Episódio Madoka 5 De 5 Estrela Minha Namorada Não Queria Ver A Séria Agora Tá Viciada Vendo Madoka Você Também É Viciante Essas Coisas São De Verdade São De Que Boa Agora Novo Contrato Só Pode Após Seis Nós Vamos Ter Seis Episódios Antes Último Então Vai Ser Episódio Pra Caramba Nós Temos Dois É Claro Mas A Leitura De E-mail Vai Ficando Pra Próximo Porque Esse Vem Tem Quase Meia Hora De Duração É Isso Pessoal Agora Tchau